Oi, tá, então hoje eu vou falar sobre o GraphQL e só para avisar, eu praticamente não vou mostrar pode, vou fazer realmente um foco no porquê que você utilizaria, em que momento da sua aplicação você utilizaria o GraphQL, então esse vai ser o foco, para a gente entender quais são as deficiências que você pode encontrar quando você for desenvolver alguma coisa, porque naquele momento seria legal você usar o GraphQL então o foco vai ser mais nisso do que realmente ficar mostrando código então um pouco do que é, então o GraphQL é uma sintaxe para você falar como que você vai pedir por dados, tá então a gente fala que é uma linguagem de consulta para APIs, ele não vai ser ligado a um banco de dados específico ou alguma arquitetura específica, ele é livre, ele é uma linguagem e como que você, como que ele vai funcionar ele vai ser suportado pelos dados que você já tem, então seu banco de dados já está com os dados lá e é isso que vai suportar o GraphQL, então você já tem o seu banco de dados e aí você vai colocar ali uma camada no meio por que que ele foi criado, né, então tipo, que momento que criaram o GraphQL e por que? ele foi criado pelo Facebook em meados de 2012, então a gente sabe que nesse momento a gente tinha um boom de mobile as pessoas estavam começando a utilizar muito mais e o problema era, o Facebook estava expandindo a sua atuação ele começou a cair em problemas de... caramba, em certos países a internet não funciona tão bem como a gente tem nos países de primeiro mundo e aí a gente sabe que normalmente as aplicações no bobo elas não vão ter o mesmo, eu tenho no desktop muito mais dados do que normalmente tem no bobo, a gente faz uma interface mais simples e mesmo assim a gente recupera todos os dados que a gente ia naquela aplicação desktop então você mostra menos dados, mas mesmo assim o seu FAT vem com todos os dados que você usava para a sua aplicação desktop isso é um problema porque já que é difícil você fazer o FAT de dados em redes que são lentas quando você traz mais dados isso vai ser pior então eles começaram a pensar como que eles podiam resolver esse problema cara, como que eu posso ter o meu app funcionando melhor em internets que são mais lentas o que eu posso fazer para otimizar a minha aplicação então quais são os problemas que você começa a ter? um deles a gente fala que é o Waterfall Networking Requestion o que é isso? a única coisa que isso significa é, vamos supor, a gente tem o nosso FIG de notícias lá do Facebook então você precisa de dados do usuário, você vai precisar de dados do post, aí você vai precisar de dados de imagem então nisso você começa a fazer várias requisições para pegar cada um desses dados só que aí você começa a ter muitas requisições então o Waterfall é essa ideia, nossa cara, eu fiz 10 requisições para conseguir mostrar um post porque eu precisei fazer uma requisição para usuários, para post, para imagem, para amigos então você fez várias requisições para mostrar um post incompleto então é isso que a gente fala que é o Waterfall Networking Request e o outro é o Overfetching, que eu comentei de outro então no meu desktop, eu vou mostrar, sei lá, quando eu tenho um post, eu tenho a imagem, eu tenho a descrição e eu tenho os comentários aí vamos supor que quando você vai fazer isso no mobile, você vai tirar os comentários é só um exemplo porque a sua interface é pequena, você vai deixar para quando ele clicar, ele realmente mostrar todos os dados daquilo só que quando você faz o seu request, esses comentários vêm da mesma forma então você está pedindo mais dados do que você realmente precisa utilizar então isso que a gente chama de Overfetching então foram esses dois problemas que fizeram com que o Facebook tentasse pensar em uma solução para regues mais lentas e qual que foi essa solução? que eles pensaram a ideia que eu vou ter um request para pegar todos os dados que eu preciso então são esses dois pontos agora é um request ao invés de vários e agora eu só vou trazer os dados que eu realmente preciso e não dados a mais do que vinham só para me apresentar eu sou a Macarena Pascali Campos eu trabalho no time do Cubo aqui em São Paulo, do Itaú lá a gente tem um meetup, a gente começou a fazer um meetup de serverless no final do ano passado acho que a gente está na terceira ou na quarta edição a gente vai tentar fazer um agora em outubro terminei esse ano, me formei em ciência da computação pelo Oscar, enfim então só para me apresentar então vamos falar um pouco de REST acho que aqui todo mundo deve conhecer REST a gente sabe que é um esquema estrutural para a gente poder fazer a comunicação entre sistemas na web aí a gente tem várias operações a gente tem CRUD, que é para você criar, ler, deletar acho que todo mundo aqui conhece e qual que é a ideia? então você vai ter recursos e você vai conseguir acessar os seus recursos por determinadas URLs então esse que é a ideia do REST então você vai poder fazer um HTTP GET, HTTP POST e aí você vai conseguir acessar os seus recursos através dessas aquisições e qual que é a ideia? nesse momento você tem o seu back-end que decide então ele fala, cara, eu tenho esses recursos e aí como que eu vou deixar esses recursos disponíveis para uma aplicação chamar para o meu front-end então ele define como que ele vai fazer isso e vamos através dos endpoints ele fala, cara, quando bater nesse endpoint eu vou devolver esses dados então por isso que a gente fala que a ideia é que o back-end decide ele tem os dados e ele vai falar como ele vai deixar esses dados disponíveis através desses endpoints então ele vai liberar os endpoints e vai trazer os dados e sempre que eu fizer uma requisição para conseguir, por exemplo, um usuário eu sempre vou receber os mesmos dados então todos aqueles campos vão ser os mesmos sempre que meu cliente pedir um usuário e é nesse momento que a gente vê o overfetching porque se sempre os dados vão ser os mesmos a gente sabe que às vezes a gente pega um usuário porque a gente quer o e-mail e o nome e na outra vez porque a gente realmente precisa de todos os dados, inclusive o endereço dele então a gente vê que dado que sempre que eu peço um usuário os dados são os mesmos eu vou ter um problema de overfetching então, e aqui a ideia das várias requisições que eu comentei antes então quando eu precisar, por exemplo eu tenho um usuário e eu vou querer saber dados sobre a empresa dele mas dentro do meu usuário eu só guardo o ID da empresa então quando eu fazer esse request eu vou precisar fazer mais um que é para depois conseguir os dados daquela empresa o dado que eu só recebi o ID depois dado o ID eu vou pedir os dados da companhia então a gente começa a fazer vários requests para realmente conseguir todos os dados que a gente precisa para mostrar na user interface na interface do usuário e aí você fala cara, eu não queria ter esse problema como que eu podia resolver usando o REST de eu não ter que fazer várias chamadas só que aí o que você faz? você fala cara, vou começar a ter endpoints bem mais específicos então, por exemplo eu vou pedir junto com o meu eu quero saber, na verdade, a companhia do meu amigo eu vou pedir quando eu chamar meu amigo ele já vai vir com a companhia eu vou ter um endpoint que vai ser friends with companies o problema disso é que você começa a matar as boas práticas do REST para resolver um problema que você tem de múltiplas chamadas então você começa a sair das boas práticas para tentar solucionar um problema então você começa a ter endpoints assim você fala caramba, isso não parece que são boas práticas mas eu resolvo o problema de ter várias requisições só que aí o que você cria? você começa a ter relações que são muito ligadas uma a outra então, no momento que o seu front precisar de outra coisa você vai criar outro endpoint específico porque agora ele precisa dos agora não é mais friends with companies vai ser tipo, sei lá outra coisa que também é extremamente específica e aí você começa a criar esse monte de endpoints que são muito difíceis de você dar manutenção e a cada novo dado que eu preciso é um novo endpoint então você fica com muitos endpoints super difíceis de dar manutenção não tem mais nenhum, não é mais generalizado você começou a especificar muito isso é bem difícil de você lidar você começou também a ficar super ligado com o seu front porque tudo que ele precisar o front vai precisar do time de back para fazer aquele endpoint para depois ele poder consumir tá, então o que é a GraphQL? a gente falou aqui alguns problemas que o Rache tem e por que o GraphQL ajuda nesse caso então, de novo, ela é uma linguagem de consulta ele não fala qual que tem que ser a camada que você usa se tem que ser JSON cara, ele não fala isso você usa isso como padrão é o que a gente mais utiliza mas você pode implementar a GraphQL de outro jeito então ele tem o schema que a gente fala que é o core da implementação porque o schema ele fala como que você vai se comunicar o front olha aqui e ele fala tá, o que eu posso pedir? porque no meu schema que eu faço essa tradução como ele vai ficar no meio entre a requisição e o banco de dados é lá que eu vou saber qual que é a tradução do meu banco de dados dentro daquele endpoint que eu vou bater então lá que eu falo olha, se eu pedir isso você pode receber isso tem esses campos então o schema que é responsável por isso ele vai definir as suas queries as suas mutations tudo que pode ser executado pelo cliente é o que está dentro do schema então o bloco principal do schema é o type ele é um objeto ele vai te falar o que você pode buscar dentro de cada serviço então vou dar um exemplo bem simples eu tenho um post e eu falo que ele tem os campos de usuário e de texto então isso significa que são esses os campos que eu posso buscar dentro dele aquela exclamação a única coisa que eu estou falando é que aquele campo é obrigatório ele não pode ser nulo e aí a gente tem alguns termos que a gente usa que é query, mutation, subscription então a única coisa o que é tudo isso? na verdade todas as operações são operações que você pode fazer em GraphQL elas são uma string e elas vão ser interpretadas pelo seu schema então quando você faz é o schema que vai interpretá-las e vai julgar como resolver e como devolver para o seu cliente então na query o que a gente vai fazer a gente sempre tem um nó que a gente parte dele aqui é um exemplo de uma API pública do Twitter na verdade eu bati no meu Twitter mesmo então a gente tem um nó que a gente sempre parte dele então nesse caso eu vou partir do nó usuário então eu me informo para ele os atributos tipo nesse caso vai ser a minha identidade e aí eu falo cara, quais campos que eu queria que você trouxesse para mim então lá eu quero o campo create a idea description, profile e dentro ele também tem um campo que é o tweets nesse caso ele vai ser também um tipo então dentro desse tipo eu quero que você traga o texto e quando ele foi criado uma coisa legal que a gente presta atenção ali é que eu coloquei um limite então quantos que eu quero que ele traga e depois a gente vai falar um pouco sobre isso como que você consegue limitar as coisas usando o GraphQL então a gente percebe que na resposta ele vai me trazer o que eu pedir então se na próxima requisição eu quisesse pedir só o description eu poderia então eu bateria no user mas eu traria só a description então não é sempre eu peço os mesmos dados eu posso criar o que eu preciso para aquele momento para aquela interface o que eu preciso para criá-la então é só aqueles dados que eu vou pedir então aqui é um exemplo de uma API pública do Twitter fazendo uma query a mutation é quando você quer alterar dados ou criar dados novos então a gente pode ter a ideia do post do put aqui o que você faz eu falo por exemplo aqui eu quero adicionar um canal eu vou passar um atributo que é o bestball e aí eu quero que você me retorne aí de name ele foi lá e criou então ele criou eu passei o name ele só me retornou claro eu criei e foram esses dados que eu coloquei e aí a subscription que é uma coisa bem interessante porque imagina você precisa saber quando aconteceu alguma mudança no seu servidor no seu front aí o jeito que você faz isso é você começar a mandar requests a cada 5 segundos sei lá escolhe um tempo para saber se teve alguma mudança então vamos o exemplo do Facebook vamos supor que alguém fez algum comentário ou deu um like no seu post para vir lá uma notificação que aquilo aconteceu pensa que você podia ficar fazendo requests a cada 5 segundos para se teve alguma mudança no seu banco de dados ele te avisar você vai fazer um reload daquilo e eles pensaram cara mas eu posso fazer com que uma na verdade eu faço uma subscription para o meu banco de dados avisar quando acontecer alguma coisa e aí eu não tenho mais esses requests a cada 5 segundos que é o que eu não quero então assim se eu tenho uma internet lenta eu não quero ficar fazendo requests o tempo inteiro e nem gastar também o 3G daquela pessoa então se eu pudesse ter só um na verdade quando acontecer alguma mudança eu sou avisado pelo server seria o ideal então para isso a gente tem o subscription e aí eu queria comentar uma coisa porque lá a gente trabalha no Cuba a gente usa serverless e aqui para eu ter um subscription eu não estou falando que eu tenho WebSocket precisa ter uma conexão sempre e com serverless isso não é possível quem é que conhece o conceito de serverless? tá mas eu o que que qual que é a ideia do serverless? a ideia do serverless é que você não tem mais servidores 24 barra 7 então você tem as suas funções todas as suas funções estão offline e quando você precisar de alguma função você vai chamá-la aí ela vai então vai ter um container esse container vai subir com a sua função ele vai executá-la e no momento que terminar a execução o container vai morrer e você não vai quando você precisar de novo é sempre esse ciclo então a ideia do serverless é que você não tem mais servidores 24 barra 7 funcionando e que você só vai ter as suas funções quando você requisitá-las mas dado isso seria impossível a gente usar GraphQL na nossa aplicação e ter subscription porque eu não consigo ter uma conexão contínua que é a ideia do WebSocket então a gente bateu nisso a gente não precisa de subscription lá mas é só uma ideia se você utiliza serverless como que se resolveria isso e foi muito legal porque a AWS ela resolveu isso então agora ela oferece o AppSync a ideia do AppSync é que ele te dá você faz a sua aplicação mas o GraphQL ele te dá um GraphQL as a server então você não precisa mais gerenciar o seu servidor GraphQL você pode usar o AWS AppSync o que ele faz ele consegue tirar toda a dificuldade ele abstrai tudo isso para você e você consegue utilizar serverless com GraphQL com subscription e o mais louco de tudo isso é que o exemplo que eles dão para você é como que você pode fazer um chat utilizando serverless e GraphQL e é engraçado porque normalmente quando a gente fala de serverless a gente dá como exemplo que você não vai fazer WebSocket utilizando serverless e aí veio a AWS e falou que você pode fazer então é muito legal é novo se eu não me engano ainda está em beta mas é um jeito que você solucionar subscriptions em GraphQL utilizando serverless e aí também vem um novo conceito quando a gente fala de GraphQL que é UI Driven Data Fetching então a ideia agora é que você tem a sua interface e o jeito que você vai fazer requisições é baseado na sua interface então como que os dados vêm para você é como a sua interface precisa um exemplo legal é a gente pensar no Airbnb porque no Airbnb você pode ter experiências aí você pode pedir casas então assim tem vários tipos de requisição que você pode fazer numa busca por exemplo e quando você faz esse request você só chama um endpoint então é muito legal porque quando você bate o olho naquilo você fala nossa quantas requisições que eu tenho que fazer para montar tudo isso e na verdade se você usa GraphQL você só faz uma porque mesmo que você tem recursos diferentes porque a gente imagina pelo menos que a casa é um recurso experiência é um recurso você não precisa de várias requisições para cada recurso você consegue ter só uma requisição e montar toda a sua interface com uma requisição e outro ponto interessante a gente pode pensar que agora a gente pode ter uma separação de concerns porque o cliente sabe os dados que ele precisa e o backend sabe a estrutura desses dados e como resolvê-los então quando eu falo que ele sabe a estrutura lá no esquema do GraphQL ele vai falar cara, é assim que você pode pedir porque é assim que os dados estão no banco de dados e ele sabe como resolver esses dados porque uma coisa é eu fazer esse request mas a gente sabe que isso vai virar uma query do banco de dados então a gente precisa ter os resolvers que a gente chama o resolver é quando eu recebo por exemplo quando eu fiz aquela busca no Twitter eu passei um usuário meu então como ele recebe lá Carolina Pascali por exemplo e aí isso vai cair no resolver e dentro do resolver eu vou fazer uma query como eu faria no banco de dados então avanço eu uso o MySQL então vou fazer uma query do MySQL eu uso o DynamoDB então vou fazer a minha query do DynamoDB então ele não abstrai as queries para você você realmente ainda tem que escrevê-las então na verdade isso cai no resolver e é dentro do resolver que você vai escrevê-las mas então eu sei como resolver o servidor sabe como resolver e o cliente sabe o que ele pode pedir o que ele quer pedir então agora eu tenho a ideia que com uma query eu consigo acessar múltiplos recursos só que a gente ainda cai no problema do N mais 1 porque o exemplo que eu acabei de dar lá vamos supor que eu quero requisitar as companhias que meus amigos trabalham no Facebook tipo eu vou pedir 10 amigos meus cada um vai ter o ID da companhia que ele trabalha e eu quero saber os dados dessas companhias então eu vou ter que pedir primeiro todos os meus amigos e depois chamar as outras requisições para saber quem são as companhias que ele trabalha então eu caio no problema do N mais 1 e o GraphQL não resolve esse problema não é dado essa solução e você cai facilmente porque você vê que a gente começa a ninhar queries então até o exemplo que eu mostrei ali do tweet eu tinha os dados básicos da minha conta e depois eu peguei os dados dos meus tweets e aí eu falei cara eu quero 5 dos meus últimos tweets então ele começa a fazer várias queries e você pode facilmente cair no problema de N mais 1 que é isso para cada amigo meu eu tenho que fazer uma chamada para cada companhia que ele trabalha e aí tem outra coisa que veio para o Solucional esse problema que a gente chama de data loader qual que é a ideia disso ao invés de eu fazer todas essas aquisições então tá eu tenho 10 amigos aí eu vou chamar mais 10 aquisições para cada empresa que cada amigo meu trabalha então eu ia fazer get da companhia do amigo 1 get da companhia do amigo 2 get da companhia do amigo 3 e se na verdade eu pegasse todas essas chaves e fizesse só uma requisição usando um batch então a ideia do data loader é só isso na verdade agora ele recebe um array de chaves e aí ele faz um batch e faz só uma requisição então isso fica muito mais rápido porque de novo não adianta eu fazer tudo isso e aí eu ter que fazer no banco de dados ter o problema de N mais 1 que eu também vou demorar para caramba para responder então a gente também quer que seja rápido e o data loader ajuda muito nisso então eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro imagina que a gente tem uma query que a gente pega os nossos posts aí ele vai falar eu tenho um array de posts seus ali é um array o que é um post o post é composto de um usuário e um texto aí eu falo tá então eu vou ter que fazer um request também para cada usuário aí eu falo cara usa esse users.load e esse uid então o que acontece quando eu vou chamar ao invés de ele fazer a requisição na hora que ele recebe ele guarda nesse load e ele sabe o tamanho daquele array do length então ele espera dar o length do array aí ele vai ter todas as keys nesse user.load e ele vai alimentar automaticamente o data loader e aí sim eu vou fazer um get por todos os IDs quando eu receber todas as chaves então com isso fica muito mais rápido não vou fazer uma chamada do banco de dados para cada ID e sim esperar eu ter todos os IDs que eu quero requisitar e aí eu faço apenas uma chamada então é isso para a gente ter eficiência também no nosso servidor e outra coisa que a gente ganha com o GraphQL é o que eles chamam de introspection como eu faço essa tradução do meu banco de dados no esquema que é o que eu mostrei aqui para vocês esse exemplo por exemplo porque esse é todo o meu esquema é isso eu falo cara quando eu tenho um post query result o que vai vir um post amount e um post e o meu post o que ele pode ser ele pode ter um user e um texto então eu estou explicando para ele como que está funcionando o meu banco de dados aqui não precisa ter todos os campos na verdade é os que eu quero que sejam possíveis de eu chamar ele tem uma tradução de como é o meu banco de dados como eu tenho isso de graça eu ganho a documentação então quando a gente fala desse introspection é que você ganha a documentação de graça quando você faz isso porque você sabe o que tem o que eu posso requisitar quando eu peço um post quais são os dados que eu posso pedir para ele e outro ponto é que fica muito fácil você fazer mock também nos seus testes porque você já tem aqui como é feito então um exemplo de novo da própria IPER do Twitter quando eu cliquei no user o que eu posso pedir de um user ele colocou lá created ad description e aí ele fala o tipo dessas coisas que nada mais é do que eu defino ali nos types então aquilo quando eu faço o meu esquema eu ganho a documentação ele já coloca automaticamente esse é o graph que é o face dele tem um i a mais ali então eu ganho de graça a minha documentação que é algo super legal para o cliente saber como que ele vai consumir isso aí é legal você fala nossa ótimo mas quais são as coisas ruins também que eu utilizo a GraphQL o primeiro ponto é a complexidade das queries porque como você começa a poder alinhar as coisas cara seu servidor tem que estar preparado para poder receber essas queries então no momento que eu disponibilizo através do esquema eu tenho que dar os resolvers porque a hora que eu falar o user cara como que eu resolvo o user qual que é a query que eu tenho que montar e você que vai ter que montar a query para resolver quando o cliente pedir isso então para tudo que você disponibiliza para ele pedir através do GraphQL você precisa ter como resolver isso e você começa a ter uma complexidade grande nessas queries se você não começa a matá-las então o que eu falo de começar a matá-las você tem que colocar um número máximo de profundidade porque imagina que eu peço todos os tweets de sei lá quem entendeu que a pessoa tem milhões de tweets eu tenho que falar como que eu limito esse número que eu estou pedindo outra coisa é evitar recursão porque ele começa a ninhar como que você vai fazer esses resolvers para começar a pensar nisso para não ter um problema então você no seu servidor você tem que começar a pensar nas queries que você vai fazer senão você vai ter queries extremamente complexas e você nem vai conseguir resolvê-las então isso ainda está na sua mão o GraphQL não resolve nada disso e outro ponto interessante é a rate limiting quando você pensa em URLs porque hoje quando você usa o REST é muito simples você fala cara, nesse barra users eu vou ter um rate limiting que o cara só pode fazer 10 chamadas a cada minuto sei lá, você escolhe mas você limita isso por URL no momento que você tem uma URL única agora a gente sabe é barra GraphQL e lá eu peço os dados que eu quero eu tenho uma URL única como que eu consigo limitar as coisas e isso não é dado para você então eu vou mostrar um exemplo de como o GitHub resolveu isso porque o GitHub tem uma API aberta usando o GraphQL ele tem que limitar você de alguma forma então o GitHub falou cara, você pode fazer no máximo 500 a cada chamada sua podem vir no máximo 500 mil nós e você tem que fazer a conta de alguma forma então o que acontece é que você sempre passa ali um first ou um last para você saber de onde que você quer que venham os dados e aí você fala eu quero os primeiros 50 só que dos primeiros 50 cada um deles vai ter 10 issues em 10 por isso você faz 50 repositórios então já é depois você faz 50 vezes 10 porque para cada 50 você vai ter 10 e ali você requisitou 550 então tudo bem mas você tem que de alguma forma implementar isso para poder pensar qual que vai ser o meu query limiting ele não é mais por resource que antes é muito simples isso é dado para vocês falar nesse resource eu quero tantos aqui eu não tenho mais essa URL para poder limitar então essa por exemplo é a solução que o GitHub fez para limitar e você não poder pedir indefinidamente aí outro ponto é cache o cache também a gente sabe que o REST ele te dá N soluções e quando a gente começou a usar GraphQL elas não estavam prontas mas hoje a gente tem vários frameworks por exemplo o Apollo um dos mais utilizados ele já resolve isso para você então tipo não é dado com o GraphQL não vem uma solução junta com o GraphQL mas todos os frameworks que você utiliza quando você vai usar o GraphQL já que dão soluções de caching e de novo um ponto interessante quando a gente usa serverless a gente perde esse cache que nos é dado sabe porque a gente usa o framework mas o cache ele fica naquela sessão e toda vez a gente perde o container então na verdade não adianta nada para a gente o cache que esses frameworks fazem e aí de novo a gente pode usar o AppSync para manter esse cache porque ele consegue manter o cache para a gente senão se você usar serverless com o FQL você não vai ter não tem uma solução pronta de cache as que o framework que te dão só duram naquele só estão naquele container então se eu fizer uma chamada e ela cai em outro container não vai ter cache então é outra coisa interessante que o AppSync consegue resolver para a gente e agora eu vou falar um pouco do caso que a gente realmente utilizou o GraphQL então por que a gente começou a usar o GraphQL no Cubo a gente chamou esse produto de mapa de relacionamentos e a ideia é que a gente tem hoje no Cubo acho que quase 60 startups residentes mas estão aumentando porque a gente foi para um prédio bem maior então estão entrando vários startups ainda nesse mês e a gente sabe que os founders tem muitos contatos então eles tem contatos eles usam vários CRMs HubSpot Pipedrive ou o próprio Gmail e às vezes eu falo eles estão começando a fazer uma negociação na Nestlé por exemplo eles querem começar uma negociação na Nestlé e eles estão tendo vários problemas tipo nossa tão difícil problema jurídico será que algum outro founder aqui do Cubo já fez já fechou negócio com a Nestlé será que a startup dele já fez negócio será que eu conseguia conversar com ele para ver se ele me ajuda se ele me dá um contato melhor lá dentro porque talvez o contato que eu esteja não seja um contato bom só que ainda mais que o Cubo está crescendo a gente falou se a gente conseguisse colocar isso num produto então eu busco por uma companhia e aí eu trago na verdade todos os founders que tem contatos nessa companhia e a gente desenvolveu esse produto e viu que cabia muito bem GraphQL porque quando a gente faz uma busca aqui a gente tem então assim a gente tem as companhias e a gente sabe os ideas dos usuários que estão relacionados àquelas companhias e a gente só quer dados muito básicos a gente só quer tipo nome a gente tem muito mais dados do usuário do que aquilo e a gente começou a ver que a gente podia usar GraphQL para esse caso que parecia interessante testar GraphQL e até a ideia do Cubo é essa mesmo que a gente testa as tecnologias mais novas e foi engraçado que quando a gente fez o MVP o que acontece então eu coloco uma companhia aqui então por exemplo eu coloquei Accenture e aí ele trouxe aqui que 5 ele tem eu nem enxergo mas acho que ele tem 5 dias deixa eu olhar aqui eu também não enxergo aqui que beleza ele tem tipo 5 dias com 3 startups do Cubo o que isso significa que na verdade não só esses caras tem contatos como eles fecharam um contrato no Accenture então por isso que ele vem com esse badge aqui o Rogério da Alha ele realmente fechou o negócio com Accenture e o que a gente faz quando a gente faz essa busca ele fala quando busca por Accenture ele tem os IDs de quem dos founders que tem contato dentro dessa startup a gente já caía no N mais 1 aí porque como a gente só tinha o ID para cada um a gente fazia uma chamada para o usuário e no nosso MVP na primeira entrega a gente entregou assim e depois a gente falou cara não estava legal a busca estava um pouco lenta na hora que a gente implementou o Data Loader foi sensacional ficou muito mais rápido então isso foi legal a gente entregou como MVP sem o Data Loader então realmente a gente fazia a gente estava no problema de N mais 1 fazia uma chamada para cada usuário aí acho que faz um mês que a gente implementou o Data Loader e ficou muito mais rápido então foi legal a gente realmente utilizou porque precisava e viu que estava caindo num caso de N mais 1 e os deals é a mesma ideia então eu tenho guardado dentro daquelas quais startups tem deals e para cada uma delas eu também faço então aqui a gente também é outro caso que a gente usa o Data Loader então a ideia era isso eu busco por causa do usuário mas aqui a gente vê a gente só traz o nome a posição e a empresa que ele é não precisava trazer tantos dados então a gente achou que era um caso legal como a gente monta essa interface é realmente pedindo só os dados que a gente precisa então a gente tem aqui o UI Driven Data Fetch então foi bem interessante faz muito sentido a gente ter utilizado a gente não reescreveu nossas APIs para todas usarem GraphQL porque elas estão funcionando bem a gente ainda não vê sentido para isso a gente nem pensa nisso no futuro mas a gente achou que para esse caso casou muito bem utilizar GraphQL então todas as nossas APIs a gente ainda usa REST mas para essa a gente está usando GraphQL e foi muito muito legal então a conclusão é que hoje em dia a gente normalmente tem esses detalhes de olha no mobile eu mostro esses dados no desktop eu mostro outros como que a gente podia melhorar então a performance do mobile que era fazendo menos requisições trazendo menos dados que não vão ser utilizados então hoje em dia isso é um caso para vários e vários e vários produtos o GraphQL que ajuda muito a resolver esses problemas de uma forma muito simples é muito fácil você usar o GraphQL tem muita documentação tem muita palestra tem muita coisa no YouTube tem muito curso então é simples de você começar a utilizar o GraphQL ele já está bem mais maduro então até que eu falei em 2012 você ia ter problema com caixa você ia falar cara como que eu vou implementar caixa mas hoje já está implementado pelo Apollo que eu acho que hoje é o mais maduro de todos para você usar um framework em cima do GraphQL mas é pensar no seu problema dado que eu falei você tem algum desses problemas se você não tem você não precisa começar a usar o GraphQL claro você pode começar a brincar aprender e tal mas se você viu alguma coisa você fala nossa acho que aqui caberia realmente muito bem aí você começa a usar então eu também acho isso você não precisa começar a reescrever tudo em GraphQL mas você vai fazer um produto novo e você acha que cabe dentro dele você tem essas limitações então é uma acho que vale a pena você dar uma chance para ele e é isso valeu